Hoje o nosso programa inicia uma importante parceria com uma das principais instituições do país, o Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia. Nos próximos meses, o produtor rural e a sociedade como um todo poderão entender melhor a importância dessas duas profissões para a população mundial sob o aspecto de segurança alimentar, principalmente trazendo para o público as ações sanitárias e de inspeção de produtos de origem animal. Conheça a história da medicina veterinária no Brasil, o impacto econômico que este profissional traz para a gente, os perigos das zoonoses e os esforços concentrados para a erradicação de doenças que acometem a nossa pecuária. Veja agora um pouco deste rico conteúdo que fará parte dos conteúdos diários do Giro do Boi. Na tela. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem como missão preservar a saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. É composto por médicos veterinários e zootecnistas comprometidos com o bem-estar da sociedade. Para esses profissionais, a responsabilidade técnica e ética são inegociáveis. Ao todo, o Brasil tem 27 conselhos regionais de medicina veterinária que estão distribuídos em mais de 20 estados. O Conselho Federal de Medicina Veterinária é uma entidade autônoma, fiscalizada pelo governo federal e que há 54 anos disponibiliza informação com credibilidade sob a profissão de médico veterinário e promove ações e campanhas em parceria com equipes especializadas em diferentes áreas relacionadas à produção e à indústria animal. Com sede no Distrito Federal, o objetivo do CFMV é fiscalizar, orientar, supervisionar e disciplinar o exercício profissional de médicos veterinários e zootecnistas para atuarem na prevenção e no controle de doenças. A Organização de Saúde Animal e a Associação Mundial de Veterinária reforçam que os serviços veterinários e de nutrição animal são essenciais para a saúde pública, especialmente na prevenção de doenças, no gerenciamento de emergências e no enfrentamento de pandemias. E é por isso que o CFMV trabalha em prol da valorização e do fortalecimento da troca de conhecimento e de experiências entre os profissionais. No próximo dia 31 de janeiro aqui eu vou receber ao vivo aqui no estúdio para poder dar essas boas-vindas e falar um pouco aí de como será esse ano de conteúdos tratando da importância dessas duas profissões o presidente do CFMV, o presidente do Conselho Federal, o Francisco Cavalcante. Você está convidado a nos acompanhar.